Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, vamos dar continuidade ao assunto de gases que começamos na aula anterior. Por isso é de caráter imprescindível que você leia e veja a aula de gases 1 para entender os conceitos que eu estarei discorrendo na aula de gases 2, beleza? Pessoal, essa aula nós vamos dividir ela nesses seguintes tópicos. Teremos transformação isotérmica, transformação isocórica, transformação isobárica e equação geral dos gases, certo? Caderno apóstolos, lápis, borracha, porque nós vamos desenvolver cálculos nessa aula, certo? Vamos lá. Pessoal, transformação isotérmica. Iso igual térmica, temperatura. É quando você tem uma transformação, pessoal, na qual a temperatura é constante. Ou seja, você tem o gás, a temperatura não se altera, certo? Porém, esse gás sofre uma variação no volume e na pressão. De tal maneira que ocorre um comportamento previsto. Pessoal, muito importante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, certo? Quanto maior a pressão, menor tem o seu volume. Quanto menor a pressão, maior tem o seu volume que aquele gás está ocupando, certo? Aqui esse gráfico fica bem claro para nós na relação de pressão para volume. Olha lá, quanto menor o volume, maior a pressão. Conforme o volume vai aumentando, a pressão vai diminuindo, certo? Para entendermos isso, P1 igual a... Antes disso, em transformação isotérmica, a fórmula é P1V1 igual P2V2, beleza? Olha aqui um exemplo para a gente aplicar essa ideia. Vamos pegar aqui. Determinado gás apresentou o volume de 0,5 litros a pressão de 125 milímetros de mercúrio. Considere a mesma massa de gás, nas mesmas condições de temperatura, apresentou um volume de 0,82 litros. O que acontecerá com a pressão? Pessoal, então, olha lá, ó. Mesma massa de gás, certo? Não altera a quantidade de gás. E, ó, mesma temperatura, transformação isotérmica, beleza? Então, ele te dá 0,5 litros V1, pressão inicial 125 milímetros de mercúrio. Então, aqui, ó, pessoal, transformação isotérmica, fórmula P1V1 é igual a P2V2. Ou, pressão inicial e volume inicial é igual a... Pressão inicial e volume inicial é igual a pressão final e volume final. Também pode ser uma forma de interpretação. Mas, P1V1 é igual a P2V2. Vamos retirar os dados do exercício. É, volume 1, ele fala, ó, V1 é igual a quantos litros? 0,5 litros. Beleza? É, deixa eu até colocar aqui pra não ficar esquisito. Pressão 1, ou pressão inicial, ele fala que são 125, ó, milímetros... De mercúrio. É, volume 2, ele considera o volume de 0,82 litros. E pressão 2 é a que você quer descobrir, você não sabe. Tem os dados, tem a fórmula, aplica diretamente. Ó lá, ó, P1V1, então, ó, 125 milímetros de mercúrio vezes 0,5 litros. É igual a P2 vezes 0,82 litros. Beleza? 125 vezes 0,5. Ou, é, vamos calcular já direto. Ou melhor, P2 tá multiplicando, passa dividindo. Então, o que que acontece, vamos fazer o seguinte, ó, P2 é igual a 125 milímetros de mercúrio vezes 0,5 litros, Divididos por 0,82 litros. Ó, litro corta, com litro corta. 125 vezes 0,5, 125 vezes 0,5 é igual a 62,5. Divididos por 0,82, 0,82, equivale, pessoal, a pressão 2, equivale a 76, opa, vírgula, 21,9, 22 milímetros de mercúrio. Olha que fácil, tranquilíssimo. Se você tem que saber o quê? Identificar que a reação é uma reação isotérmica, aplicar diretamente na fórmula. Pronto, sem problemas. Transformação isocórica. Pessoal, transformação isocórica é quando ocorre variação da pressão e da temperatura. O volume é fixo, certo? Muito importante é que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais quando a temperatura está em Kelvin. Por quê? Porque, pessoal, olha aqui, olha esses dois gráficos. No primeiro gráfico, nós temos pressão por temperatura em graus Celsius. No segundo gráfico, nós temos pressão por temperatura em Kelvin. O zero Kelvin, pessoal, equivale a pressão zero lá. É diretamente proporcional. Zero graus Celsius já tem um desfalque considerável, porque zero graus Celsius equivale a 273 Kelvin. Então, não é diretamente proporcional. Quando você compara a pressão com a temperatura em Celsius, a zero graus Celsius, a pressão já está com um certo determinado valor. Então, por isso que não é possível ocorrer essa proporção de forma, essa relação de proporção, desculpa. Então, como que fica uma transformação isocórica? A fórmula é P1 sobre T1 igual P2 sobre T2. Temperatura em Kelvin. É fundamental lembrar disso. Quando a gente fala sobre transformação isobárica, a gente fala que a pressão é constante. O que vai variar é o volume e a temperatura, pessoal. De tal maneira, então, que o volume também é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin. Pela mesma ideia do zero Kelvin. Porque em zero Celsius, o volume já está alterado. Beleza? Qual que é a fórmula de uma transformação isobárica? V1, T1 sobre V2, T2. Certo? O vai trocar ali é praticamente igual à da isocórica, só que isocórica é a pressão. Isobárica, volume. Beleza? Na fórmula, isocórica, volume constante. Você não considera ele na fórmula. Isobárica, pressão é constante. Você não considera na fórmula. Certo? Acabou que tem um jeito que eu falei para você ficar meio confuso. Um exemplo para a gente entender aqui é uma transformação isobárica. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Ele fala o seguinte. É... Um balão que contém gás oxigênio mantido sob pressão constante tem volume igual a 10 litros, a 27 graus Celsius. Se o volume for dobrado, qual será a sua temperatura? Vamos lá. Primeira coisa, pressão constante, transformação isobárica. Ou seja, qual vai ser a fórmula que você vai usar? Você vai usar a fórmula volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Essa é a fórmula. Beleza? Quais são os dados que você tem? Volume 1. Ele fala que são 10 litros. Então, ó. Volume 1. 10 litros. Temperatura 1. Ele fala que são quantos? 27 graus Celsius. Volume 2. Ele fala que se o volume 1 for dobrado. Então, é, ó. Volume 2 é igual a 2 vezes volume 1. Logo, a gente já vai calcular isso. E temperatura 2 é o que você quer descobrir. Primeira coisa. Volume 2 é 2 vezes volume 1. Você sabe que volume 1 é 10 e são 10 litros. Logo... 2 vezes 10 litros. Volume 2 é igual a 20 litros. Moleza. Só aplicar na fórmula? Não. Por quê? Porque, ó, a temperatura está em Celsius. Você precisa que a temperatura fique em Kelvin, pessoal. Em Kelvin. Aplicando na fórmula lá de Kelvin. Você sabe, pessoal, que Kelvin equivale à temperatura em Celsius mais 273. Logo, 273 mais 27, a temperatura em Kelvin fica 300 Kelvin. Beleza? Visto isso, você tem os dados. Aplica diretamente na fórmula. Vamos lá. Pegar aqui, ó. V1, 10 litros, sobre temperatura 1, 300 Kelvin. É igual... V2, T2. Volume 2, 20 litros. Temperatura... Você quer 2? É o que você quer descobrir. Beleza? Tá dividindo, passa, multiplicando. Certo? Então... T2... Tá dividindo, passa, multiplicando. Tá dividindo, passa, multiplicando. T2 vezes 10 litros equivale, ó. A 20 litros... Vezes 3 euros Kelvin. Entenderam? Entenderam? Ó. Tá dividindo, passou, multiplicando. Tá dividindo, passou, multiplicando. Só fiz isso. Beleza? 10 litros... Tá multiplicando, vai passar, dividindo. Então, ó. T2 equivale a 20 litros vezes 300 Kelvin, divididos por 10 litros. Ó. Opa. Esse 1 aqui ficou... Ficou um LOL ali. Ó. Corta, corta. 20 vezes 300, pessoal. Vai dar quanto? 6.000 Kelvin, divididos por 10. Cortou o zero. Temperatura 2. Equivale a 600 Kelvin. O que é importante vocês entenderem aqui? Lembra que eu falei pra vocês que a temperatura e o volume, eles são proporcionais, da mesma maneira que a pressão e a temperatura também é proporcional, quando você está trabalhando com a escala Kelvin. Eu calculei aqui pra vocês porque é uma maneira de demonstrar como que você faz um cálculo dessa maneira. Porém, ele fala que o volume dobrou. Se você sabe que o volume dobra, então a temperatura... Se o volume é proporcional à temperatura, em Kelvin, você sabe que a temperatura em Kelvin também dobra. Olha aqui. 300 Kelvin, 600 Kelvin é o dobro. Certo? Então, dessa maneira, você descobre, seja por cálculo, ou seja, nessa proporção que existe entre as duas grandes variáveis. E uma vez que a gente estudou agora pressão, temperatura e volume, transformação isocórica, isobárica, isotérmica, quando não existe uma constância? Quando todas as variáveis variam? O que você faz? Dessa maneira, nós temos a equação geral dos gases, pessoal. Que é P1V1T1 igual a P2V2P2. P1V1 é igual a P2V2. É uma maneira de você memorizar a fórmula. P1V1 é igual a P2V2. Na qual, quando ocorre essa transformação, as três variáveis estão variando ao momento, nesse momento. Essas transformações que possuem essa característica aqui, conforme o gráfico passa, conforme gera a isotérmica, a isocórica, você vai passando de um lado para o outro, conforme varia a pressão, ou você varia o volume, a temperatura. Eles têm esse comportamento, partindo de A, indo para B, indo para C. Como que a gente vê isso em cálculo? Em cálculo, eu trouxe esse exemplo para a gente trabalhar em cima. Certo? Vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. A atmosfera é composta por uma camada de gases que se situam sobre a superfície da Terra, imediatamente acima do solo, localizando-se em uma região da atmosfera conhecida como troposfera, na qual ocorrem as nuvens, os ventos e a chuva. Ela tem uma altura aproximada de 10 quilômetros, a temperatura do seu topo é de cerca de 50 graus Celsius, e sua pressão é de 0,25 atm. Se um balão é resistente a altas pressões, cheio com um H0 até o volume de 10 litros, a 1 atm em 27 graus Celsius for solto, o volume desse balão, quando chegar ao topo da troposfera, será... Olha lá. Pessoal, o que aconteceu? Variou tudo. Se variou tudo, então, o que você vai usar? Equação geral dos gases. Pivete 1 é igual a pivete 2. Quais são os dados? Vamos retirar os dados aqui, parte a parte. P1, V1, T1 P2 V2 T2 P1 1 atm, ele está falando. 1 atm Volume 1 10 litros T1 27 graus Celsius Pressão 2 Ele fala que o topo da troposfera, pessoal, está em 0,25 atm. Olha lá, 0,25 atm. Volume 2 É o que você quer descobrir, você não sabe. E T2 Menos 50 graus Celsius. Bom, sabe a fórmula, sabe os valores. O que você tem que fazer? Converter os valores de Celsius para Kelvin. Lembra lá. Então, 273 27 mais 273 Vai virar 300 Kelvin Menos 50 Mais 273 Equivale a 223 Kelvin. Certo? Valores devidamente preenchidos, vamos substituí-los na equação geral dos gases, pessoal. Vamos lá. Pressão 1 Ó 1 atm Certo? Volume 1 10 litros Sobre 300 Kelvin Igual Pressão 2 0,25 atm Volume 2 Sobre 223 Kelvin Pessoal Pessoal Está dividindo Passa Multiplicando Está dividindo Passa Multiplicando Logo Logo Você tem então 1 Atm Vezes 10 litros Vezes 223 Kelvin Que equivale Que equivale a 0,25 Atm Vezes Volume Vezes 300 Kelvin Beleza? O que está de um lado Pode cortar o que está do outro também Já sabe aquele esqueminha, né? Então, ó Atm com Atm Kelvin com Kelvin Ficando só o volume 223 vezes 10 Vai dar 2.230 litros Certo? Igual A 0,25 vezes 300 Vai dar 75 V2 Está multiplicando? Passa Dividindo V2 Equivale A 220 2.230 litros Divididos por 75 Esse valor Por 75 Equivale a 29 Vezes 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 13 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 Tchau, tchau.